O tema de hoje é hipnoterapia. Aqui no Alesp Conecta você vai descobrir os benefícios e aplicações com Daniel Stein. Fique agora com a íntegra da entrevista. Daniel, obrigada por ter aceito o nosso convite. Vindo ao Alesp Conecta eu já faço a primeira pergunta antes de você falar. O que é hipnoterapia? Bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. E hipnoterapia é um tema que intriga muito as pessoas, o que é hipnose, o que é hipnoterapia. Então, em primeiro lugar, hipnoterapia é a junção de hipnose com terapia. Ou seja, a gente vai utilizar a hipnose num processo de mudança. Muitas vezes as pessoas estão acostumadas naquela hipnose do entretenimento, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho como funciona um pouco isso. Que é colar a mão, esquecer nome, fazer a pessoa comer a cebola com gosto de maçã. Que é o que a gente mais vê na televisão e mais ouve por aí. Só que a gente pode pensar um pouquinho. Calma, se a hipnose ela consegue fazer uma pessoa colar a mão, esquecer um nome, fazer coisas, fenômenos tão interessantes, por que não utilizar isso daqui num processo de mudança? Pra mudar vidas, pra fazer pessoas melhorarem. Às vezes de doenças que elas acabam carregando durante vários anos. Então a hipnoterapia seria justamente a junção da hipnose num contexto terapêutico, onde a gente vai utilizar ela pra fazer o processo de mudança. Processos de mudanças. Hoje em dia, talvez, nesse século XXI da correria, da loucura, as pessoas falem muito em mudança, mas não sabem como mudar, né? E usam algumas terapias alternativas pra isso. Quando você diz a junção de hipnose com terapia, como é que funciona? Vamos lá. Eu chego no seu consultório e como é que funciona, Daniel? Então, vamos primeiro definir um pouquinho o que é hipnose. Muitas pessoas têm aquele conceito de hipnose sendo algo a ver com energias, com força, com o potencial do hipnólogo, de controlar a mente do outro. Então existe ainda muito misticismo ao redor da hipnose. E é bom que a gente está começando cada vez a abrir mais a hipnose no Brasil e no mundo e desmistificar o que está por detrás dela. Então, só pra gente pegar um pouquinho do contexto da hipnose, como se originou. Na verdade, como a hipnose se originou? Ela veio do mesmerismo. Mesmer, ele era um profissional, que ele era um médico, que ele estava mais ou menos no final de 1700, começo de 1800. E ele fazia o que? Ele usava o magnetismo. Então, o que seria o magnetismo? Ele pegava, vamos dizer, imãs e ele energizava objetos, energizava coisas. E com essa energia magnética, ele fazia processos de cura. Então, ele pegava pessoas e essas pessoas tocavam naquelas coisas magnetizadas e tinham umas convulsões, uns tremeliques, uns piriris. E com isso daqui, a pessoa tinha o que a gente chama hoje em dia, seria o termo correto, uma catarse. Ou seja, aquele material reprimido saía e as pessoas se curavam. Só que as pessoas viam aquilo como o poder de mesmer. O poder que o mesmer tinha em energizar as coisas. É, entendi. Só que fizeram uma comissão, o Rei Luiz, na época, ele foi fazer uma comissão pra ver se era realmente energias e forças. E no final, o que a comissão viu? Que não passava do que de sugestão. As pessoas, elas viam que aquilo lá foi mesmer que magnetizou. E a expectativa da pessoa com aquilo fazia que um fenômeno acontecesse. Então, eles fizeram vários testes e viram que nos testes, vamos dizer, uma água, que não tinha nada. E só falavam pra pessoa, mesmer tocou nessa água, fazia um efeito. Fazia o efeito acontecer. Isso. As pessoas eram sugestionadas que aquilo funcionaria. Isso. Entendi. E daí, aí começou a hipnose. Daí, as pessoas começaram a entender e falar, calma, o que aconteceu? Porque mesmer o que ele fazia funcionava. Mesmo que as pessoas achavam que os motivos eram errados, de energia, que na verdade não era, funcionava. E daí, começou a hipnose a pouco a pouco evoluir, com vários profissionais que vieram, como Charcot, Bernheim, que foram expandindo o trabalho. Sempre grandes médicos que trabalhavam com a hipnose, certo? A hipnose, ela sempre teve médicos que eram envolvidos, ou seja, fez parte do ramo do estudo científico. E até que viram que, no final, o quê? Isso daqui acaba sendo um estado natural do ser humano, onde a pessoa consegue acessar aquela mente mais profunda dela, que a gente costuma chamar de subconsciente. Entendi. Então, é aquele momento em que a pessoa, aproveitando o nosso nome do Alespe Conecta, se conecta profundamente com ela mesma. Isso. E ela tem uma consciência disso? Boa pergunta. Então, quando a gente vê aquela hipnose de palco, a hipnose na TV, a gente sempre tem a ideia que, como a pessoa vai ficar com a cabeça abaixada, relaxada, parece que a pessoa está inconsciente. Está em transe, está em aquele outro momento. O transe existe, é o que existe, mas o que é esse transe? Então, na verdade, quando a pessoa está em hipnose, a gente usa as técnicas para fazer esse relaxamento, esse transe, a pessoa não vai perder consciência. O que a gente vai fazendo? A gente vai guiando a imaginação da pessoa para acessar melhor o lado direito do cérebro, onde está o subconsciente, aquela parte mais lúdica, criativa, onde estão as memórias atrás do outro, até que a pessoa entra num relaxamento, como se disse, uma meditação mais profunda. Mais ou menos isso. Mas ela está consciente, entendendo tudo. Onde é que tem um barulho? Ela ouve o barulho. Ah, isso que é o meu interesse. Então, a pessoa não fica inerte, inerente ao que está acontecendo com ela. Por mais que ela não tenha, talvez, depois a certeza do que aconteceu, ela está sentindo. Sim, então ela está presente, só que um estado de relaxamento tão gostoso, que se tem um barulho, ela fala, não me importa, está tão gostoso aqui, está tão bom aqui, que os barulhos não importam e ela acaba ficando mais focada para dentro. Ou seja, ela entra num estado que ela consegue captar, sentir, perceber coisas que, em geral, quando a gente está, como se diz, no dia a dia, no estado mais alerta para o que está acontecendo ao nosso redor, a gente não consegue ter essa percepção de dentro de nós mesmos. Então, isso é o legal. A hipnose, ela vai, na verdade, fazer você descobrir aquilo que tem lá dentro. E é isso que a gente faz. Então, esse estado de transe hipnótico, a gente não tem que ter a ideia de perder consciência, ser controlado ou dominado. Pelo contrário, eu, como hipnólogo, o que eu vou fazer com a pessoa? Eu vou somente ir guiando a imaginação dela para ela ir acessando aquilo lá. Ela nunca vai fazer algo contra a vontade dela. Uma sugestão que vai contra os princípios morais dela, contra a vontade dela. Ela simplesmente fala, não aceito. Tipo, uma vez eu peguei uma pessoa que a gente estava fazendo uma hipnose de entretenimento e tinha várias pessoas, tinha vários jovens. E eu falei para ele, você, quando abrir os olhos, você vai ter voz de mulher. Mas é uma mãe de brincadeira, não é uma mãe de terapia. Sim, sim, sim. E ele viu os amigos, ele não queria passar vexame. O que ele fez? Fechou a boca e não falou nada. Entendeu? Nossa, que sensacional. Porque ele sabia que se ele fosse falar, ia sair uma voz mais fininha. Sim, lógico. Mas ele tem a consciência que ele não quer passar aquele momento nisso daqui. Então a pessoa tem todo, como se diz, o direito e a capacidade de vetar aquela sugestão. E é importante falar isso, que a pessoa está consciente. Porque às vezes acha que, enfim, é o que você falou. Às vezes se passa uma ideia do que não é. E falando da terapia, usando essa junção, hoje em dia ela é usada em quais casos? De ansiedade, depressão? Se você puder elencar para a gente hoje, o que você mais costuma atender no seu consultório? Muito bem. Então, na verdade, como a gente falou, a hipnose vai ajudar a pessoa a entrar em contato com coisas que estão lá dentro dela. Tá. E estão com coisas que acabam fazendo, às vezes, prejudicando. Por exemplo, uma pessoa que ela vai estar com ansiedade. Ou síndrome do pânico, que também vem da ansiedade. Ou coisas do gênero. A pessoa vai estar o quê? Ela vai ter sintomas fisiológicos, tipo taquicardia. Vai ter falta de ar. Ela vai ter tremor. Ela vai ter... Ela vai suar mais. Ou seja, o corpo dela vai entrar num estado de pânico, de luta e fuga. O que que tá gerando isso? Existe alguma coisa no cérebro da pessoa que tá causando isso? Então, com a hipnose, o que a gente vai conseguir fazer? A gente vai conseguir chegar na origem desse padrão. Então, isso daqui pode ser um padrão de depressão, certo? A pessoa agora, ela tá sem vontade, sem ânimo. Muitas pessoas querem... Ficam se cortando, se machucando, pra tirar uma dor interna muito grande. E isso é interessante. A gente tem no Brasil muitos casos de abuso, certo? Pessoas que passaram na infância de tio, de avô, de avó. Muitos meninos também são abusados. Coisas que as pessoas, em geral, não sabem. Acho que só menina é abusada. Não, tem meninos que são abusados. E a pessoa, às vezes, fica com aquilo lá mal resolvido dentro dela. E a vida segue. E ela vai chegar mais pra frente, vai ter um pânico. Vai ter... Não consegue mais sair de casa. Ou consegue se ver fraca. Ela vai no trabalho, ela tem vergonha das pessoas timidez. E no final, o que que é isso? É aquele negócio mal resolvido que ela tá carregando desde os cinco aninhos. E que, realmente, muita gente vai descobrir isso lá na frente. Lá no período adulto, ou já chegando ali na melhor idade, né? E tem que buscar e tem que entender. Porque, às vezes, você bloqueia inconscientemente. Sim. E você vai precisar entender em que momento isso virou um gatilho. Porque hoje também usam muito essa palavra do gatilho, né? Sim, são gatilhos. Só que os gatilhos, a gente não entende quais são eles. Porque, às vezes, pode ser o que? O gesto de uma pessoa que pareceu com aquela professora que dava bronca. E você nunca associou que a professora dava bronca. Às vezes, os casos, em geral, são coisas bem banais que é o que gera um problema. Às vezes, é ficar sozinho no berço. Os pais saíram pra uma festa, acordou no meio da noite, pequenininho. E que a gente não vai imaginar nunca. E ficou lá mal resolvido, os irmãos que brigaram, ou o pai, às vezes, alcoolisado. São coisas que ficam gravadas lá no passado e acabam atrapalhando o nosso presente. E a hipnose vai conseguir, justamente, fazer o quê? Mudar a percepção da nossa mente sobre isso. Ou seja, imagina, o cérebro, ele tá querendo se defender. Já que toda vez o pai chegava bêbado em casa e batia na mãe, o cérebro entrou num padrão que algum perigo vai vir. A cada cinco minutos vai vir algum perigo, alguma coisa vai dar errado. Ou eu não posso falar o que eu quero, senão eu vou levar uma pancada. Então a pessoa fica tímida. Na hora que você resolve isso e mostra pra mente, não, foi o pai que fez isso e você não precisa carregar isso. E a gente faz a separação de responsabilidade de todo o processo terapêutico. O que acontece nesse momento? O cérebro entende e fala a verdade. Não faz mais sentido eu ter que prepará-la pro perigo, que não tem perigo nenhum. Os sintomas vão embora. E eu acho tão maluco quanto a mente faz a gente andar pra frente ou andar pra trás. Ou parar onde a gente tá. Por que que a mente é tão... Como é que eu posso dizer? Por que que ela comanda tanto a gente? Então, é uma boa pergunta. Porque qual é o ponto que tá acontecendo? Porque realmente a mente acaba fazendo, às vezes, o mal, né? Porque parece que tem alguma coisa ruim. Então não, a gente tem que entender que essa mente emotiva, ela tira conclusões emocionais. E ela quer ajudar a gente. Vamos dizer, se um dia você tocou na tomada, levou um choque, esse teu cérebro emotivo, esse lado mais instintivo, ele aprendeu que aquilo é perigoso? Então, pra te proteger... Você não pode. É, não pode o quê? Tocar na tomada. Tocar na tomada. Certo? Exatamente. Então ele vai fazer o quê? Ele não vai esperar você raciocinar, pensar, puxa, a tomada é perigosa, eu não devo me aproximar dela, isso daqui é um risco pra minha vida. Isso leva muito tempo o raciocínio. E nisso daqui, já foi, já colocou o dedo. Imagina um animal que tem que fugir na savana. Uma zebra. Sim. Ela usa o quê? O instinto? Vê o leão. Na hora já vem o instinto. Então essa é a parte mais rápida do nosso cérebro, pra tirar reações ao meio. Então o que acontece? A nossa mente, por todo o que a gente passou aí na nossa história da humanidade, ela fez o quê? Tem esse cérebro, que é o cérebro instintivo, que ele sem raciocínio, sem lógica, ele guarda aquelas emoções, guarda as conclusões emocionais e vai reagir da forma mais rápida que ele entende. Só que a gente tem a nossa parte consciente, que é aquela parte que fala, puxa, mas não tem sentido ter uma síndrome do pânico, e sair no mercado e sentir pânico. Só que aquele cérebro emotivo entendeu que sim. Que sim. Sim, porque você foi abandonado e tua mãe te esqueceu no mercado quando você tinha três anos. E não adianta a gente brigar com essa mente, a gente tem que tentar entender e se resolver. E agora você chegou no ponto, essa é a função do hipnoterapeuta. O que o hipnoterapeuta vai fazer? Ajudar a pessoa a conciliar essas duas mentes. Quem chega na minha frente, no meu consultório, o que a pessoa tá tendo? Um conflito entre essas duas mentes. Onde uma mente tá falando, eu quero estar bem, tranquila, em paz, podendo fazer um concurso público e estando tranquila na prova, ou podendo seguir feliz no meu casamento, ou cuidando bem dos meus filhos. E a outra mente fala, não, você é incapaz, você não vai conseguir. Tua mãe já falou que você nunca vai passar numa faculdade, você é burra, você é incapaz, você é sei lá o quê. E fica aquela coisa mal resolvida lá dentro. O que eu vou fazer? Ajudar a pessoa a achar a paz e a harmonia entre essas duas mentes. Nesse primeiro bloco do Alespe Conecta, nós falamos sobre o uso da hipnose como terapia alternativa para melhorar a vida da população. No segundo bloco do Alespe Conecta, popularização do tratamento e aplicação da técnica na rede pública de saúde e seus principais benefícios. Continuando aí a nossa toada aqui no Alespe Conecta, e por que as pessoas optam pela hipnoterapia? Estou falando devagar, para não errar nesse trava-língua. Por quê? O que acontece? É por causa para não usar medicamentos ou porque já passaram em outros psicólogos clínicos e acham que precisam de uma coisa nova? Como é que é isso, Daniel? Tudo bem, então é uma ótima pergunta. Porque, na verdade, em geral, quem me procura é aquela pessoa que já tentou de tudo, certo? Aquela pessoa que já faz terapia há 20 anos, já foi no psicólogo há tantos anos, já fez psicanálise, já foi tomar remédio. E as pessoas veem na hipnose, como se diz, a última esperança. E é legal por quê? Porque mesmo que a pessoa tenha feito... Óbvio que com todas as abordagens elas são válidas. Muitas vezes a abordagem que a psicologia convencional vai utilizar é muito boa e vai ajudar muitas pessoas, só que ela acaba levando muito tempo, entendeu? Então, um tratamento convencional, ele leva seus dois, três anos. É um período médio. A psicanálise, oito anos, é uma média que se leva. E é bom, óbvio, a pessoa vai se descobrindo, vai melhorando. E muitas vezes é necessário e é bom. Na hora que a pessoa vai procurar um remédio, o que o remédio vai fazer? Ele vai ajudar os sintomas. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas estão com crise de pânico, estão com depressão, estão com uma angústia e um aperto no peito terrível. E elas vão querer tomar o remédio achando que aquilo lá vai resolver o padrão do cérebro. Não vai. O remédio, ele é feito. Você pode perguntar pra qualquer médico, e ele vai ser sincero com você se você perguntar. que, na verdade, o remédio, ele é feito pra quê? Pra aliviar os sintomas. Pra você não sentir o pânico, pra você conseguir sair da crise depressiva, pra você conseguir se reerguer. E muitas vezes o remédio é importante, certo? A gente nunca vai ter aquela visão radical de não aos remédios, de jeito nenhum, de forma alguma. Não, muitas vezes o remédio... Sim, eles fazem parte do tratamento. É importante, certo? Mas onde a gente vai acabar agindo? A gente vai agir numa outra frente. Enquanto os remédios, eles vão ajudar a pessoa a aliviar o sintoma, a gente vai ir na origem dos problemas. Porque a gente entende que o sintoma, ele só é uma consequência de um padrão que se instalou naquela mente, que nem a gente explicou no bloco anterior, mais emotiva, aquela mente que tá querendo, de alguma forma, te ajudar. E acha que o pânico que é acionar o sistema simpático, o sistema de luta e fuga do corpo, é a forma ideal pra te proteger de um perigo iminente. E na hora que a gente vai reeducar essa mente ao novo padrão, os sintomas vão embora. Então, na verdade, são frentes totalmente diferentes. O remédio, ele ajuda no sintoma pra, como se diz, um Tilenol, que vai ajudar a pessoa a não sentir a dor. Sim. Enquanto a gente vai estar indo pra uma abordagem mais profunda e chegando o quê? Nas causas e nos motivos e nas compreensões inconscientes da pessoa. Pra que não tenha essa dor. É mais ou menos isso. Olha, eu tô ficando bem nessa aqui, viu? Tô gostando, tô gostando. E, Daniel, você falou das questões de medicamento, quem chega ali é porque quer uma outra alternativa, mesmo por isso que é uma terapia, uma alternativa. Todo mundo pode... Todas as idades. Então, eu posso pegar lá, criança que, às vezes, por algum... Eles passam criança com cinco, seis anos, começa a ter, às vezes, pesadelos, não sabe identificar o que é, fica com medo de dormir sozinho no quarto, alguma coisa, assim. Posso usar pra isso ou não? Só é preciso que seja um ser um pouco mais velho pra poder se entender melhor e tudo mais. Mas como é que funciona isso de idade, todo mundo? Como é que é? Boa pergunta. A primeira pergunta que geral fazem é todo mundo pode ser hipnotizável? Todo ser humano entra em hipnose? E se eu for resistente? E se eu não conseguir? Então, na verdade, número um, todo mundo consegue entrar em hipnose. Boa! A abordagem que a gente tem hoje em dia, todo mundo consegue. Quem não vai conseguir entrar em hipnose são duas pessoas. Quem tem algum tipo de retardo mental e não consegue seguir as instruções. Quem já falou, a pessoa não consegue imaginar ou seguir as instruções. Ou se a pessoa está com muito medo da hipnose, por isso a gente, no primeira vez, bate um papo, explica pra pessoa o que é, faz ela entender o processo e tira os medos. Então, todo mundo entra em hipnose. E o tratamento vai ser pra qualquer pessoa? Então, crianças também dá pra trabalhar, certo? Só que a gente vai trabalhar de uma forma muito mais imaginativa, lúdica. Então, uma abordagem um pouquinho mais infantil, porque a criança, na verdade, ela já está com o subconsciente dela muito mais aberto. Perceba que uma criancinha, ela consegue aprender línguas muito mais fácil que a gente. Muito mais! Ela é uma esponjinha, ela consegue absorver tudo. Então, é muito legal a sessão com criança, porque se a criança está engajada, ela participa, ela brinca, não precisa nem fazer aquele transe formal de fechar os olhos e relaxar, etc. Ela já está no mundo lúdico, né? Ela já vive nesse mundo lúdico, né? Isso, ela já está no mundo da lua. Então, é só você ir usando bichinhos, coisas dela. A gente usa uma abordagem muito mais de brincadeira, e daí a criança consegue super bem. Eu, em geral, prefiro pegar crianças, assim, de nove, dez anos, mas minha preferência. Mas dá pra tratar de cinco, seis, tem muita gente que trata, não tem problema. E também, pessoas mais velhas, eu atendi pessoas de noventa e um anos. Uau! Que sensacional! Você tem os dois lados ali, né? Não tem jeito. É, se resolveu, é super certo! A pessoa querendo mudança, ela consegue. Isso é mais importante. Se você falar, o número um pra hipnoterapia dar certo e funcionar, é engajamento. Porque, lembra, a gente vai ajudar a pessoa a pegar os recursos internos dela. Então, o que eu preciso? Vontade de mudança. É isso. E aí, quando você fala de engajamento, me vem à mente que muita gente pode ter aquela bendita palavrinha, pré-conceito. Precisa, como a Lesbiconecta tá fazendo, trazendo à tona o que é hipnoterapia, e que as pessoas saibam o que é pra não ficar naquela, não, melhor não ir, porque, né, não sei isso. Existe ainda esse certo tipo de preconceito de algumas pessoas, ou por não entender, ou por achar que não funciona também? Porque podem achar, né? Tem o direito. Não dá pra primeiro você falar que a hipnose é algo que funciona pra todos os casos, todas as pessoas, sempre. A hipnoterapia, ela funciona pra maioria das pessoas na maioria dos casos. Sim. Certo? A gente tem uma taxa de mais de 90% de sucesso em resolver o problema das pessoas em uma, duas sessões. Nossa. Entendeu? Então é muito mais rápido aquela terapia de anos, que hoje em dia ninguém aguenta mais ficar gastando horas, tempo e dinheiro em anos. Então a gente acaba fazendo uma abordagem muito mais rápida de uma, duas sessões. E na hora que a gente tá falando das pessoas buscarem hipnose, ainda tem muitas vezes aquele preconceito que acham que, ah, tem a ver com religião, e se eu for e não voltar? Se minha alma sair? E se ele me controlar? Mas na hora que a gente tem uma abordagem mais científica, uma abordagem mais profissional, e a gente mostra pra pessoa que não tem nada de energia, de força, de alma, de áudia, nada disso, a gente não tá lidando com chakras, a gente tá lidando com o quê? Com a própria mente da pessoa, pegando os teus próprios recursos internos. Então na hora que a gente dá essa abordagem mais profissional, mostra que a gente tem uma abordagem mais científica da coisa, então isso daqui também dá um conforto maior pra pessoa, que ela entende que isso daqui é algo seguro e algo tranquilo, mas preconceito existe? Existe. E quando a gente tá divulgando o nosso trabalho e mostrando que a hipnose não é o que a gente imagina naquela hipnose de palco, óbvio que aquela hipnose de palco funciona e existe, mas não é o que parece ser, entendeu? Na hora que a gente entende o que tá por detrás, daí as pessoas conseguem se entregar ao processo e aproveitar o máximo da hipnose. E conforme as pessoas vão conhecendo melhor essa terapia, esse tipo de terapia, a hipnose, as coisas também vão se popularizando. Isso. A gente sabe que, claro, eu imagino que a maior parte dos atendimentos hoje em dia aconteçam em consultórios particulares, mas eu tenho um dado aqui, vou usar minha colinha, porque aqui na rádio a gente usa a colinha, não tem problema. Em março de 2018, o Ministério da Saúde aprovou a inclusão de terapias alternativas no atendimento do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, os pacientes podem optar agora por tratamento justamente também da hipnoterapia no SUS. Eu queria que você falasse dessa popularização das terapias. A gente sabe que nem sempre todas as pessoas conseguem pagar por uma sessão de terapia, seja ela qual for. Então, desse momento também que a administração pública olha para essas pessoas e populariza. Então, queria que você desse a sua opinião, você que está dentro desse processo. Não, é muito válido, porque, por exemplo, a hipnose, ela consegue trabalhar no controle de dor de uma forma excelente. Só para você ter ideia, Dale, que era um médico que esteve lá em 1800 e tanto, nas Índias, ele fazia cirurgias na pessoa, ou seja, ele conseguia cortar membros de pessoas só com hipnose, sem anestesia nenhuma. Tanto é que a gente usa o estado de Isdale, que é um estado bem profundo de hipnose, onde a pessoa não sente no corpo dela nada possível fazer até cirurgias. Gente, como assim? Hoje em dia não precisa disso, que a gente tem vários produtos químicos que conseguem fazer anestesia de uma forma tranquila e fácil, mas já foi utilizada para a parte médica. Então, na verdade, pessoas que às vezes foram queimadas, tem profissionais da saúde que eles estão às vezes em hospitais e conseguem ajudar pessoas a aliviar dores. Às vezes, são técnicas tão simples você imaginar uma coisinha que a gente tem técnicas de cinco minutinhos já faz um alívio na dor de uma forma incrível para a pessoa. Então, quanto mais daqui está abrindo, entrando na saúde pública, eu acho mais ainda, que acho que os médicos também deviam ter um preparo maior na parte de hipnose, saber que muitas vezes quando a pessoa está sedada, mesmo que ela conscientemente não está ouvindo nada, muitas vezes o inconsciente entra o que falam na sala cirúrgica e muitos médicos não sabem disso. No final, a pessoa fica com trauma do que foi conversado, todas as piadas que batem papo lá na mesa de cirurgia, onde o pessoal fica brincando. Muito bom você falar isso, Adriano. E as pessoas, elas acabam, acaba de uma forma entrando, entendeu? Então, na hora que vai popularizar, acho que a hipnose para os profissionais da saúde, eu acho daqui seria muito bom. Cada vez eles aprenderem mais, como se diz, não só o corpo da pessoa que pode estar doente, mas muitas vezes a mente, ela pode criar muitos problemas. Só para complementar, muitas vezes as pessoas, elas vêm me procurar com intolerância à lactose, com dermatite atópica, com síndrome do incitínio irritável, coisas que às vezes são fisiológicas, intolerância ao glúten. E a gente, pela hipnose, consegue resolver? Você acredita? Ou seja, a mente da pessoa... Jura? Gente, eu estou assim... A mente da pessoa, você vê uma alergia terrível, em geral, coisa de pele tem a ver com carinho, com calor humano. Então, a pessoa que ela foi, às vezes, não teve carinho de mãe, pai, vê uma dermatite, vê um problema na pele, que é o lugar de carinho. Gente, eu nunca ia ligar uma coisa à outra, nunca. Intolerância à lactose, já peguei uma menina que o irmão nasceu, viu o irmãozinho mamando na mãe, o inconsciente da pessoa pegou o quê? Ah, você viu o leite, perdeu o amor da mãe, deu intolerância à lactose. às vezes, coisas... Gente, olha, eu nunca ia imaginar, Daniel, desculpa te cortar, mas assim, nunca ia imaginar que isso é uma coisa com a outra, é impressionante. E a gente trabalha com isso dia a dia, eu também me impressiono, eu falo, uau, que incrível, e a pessoa, hoje em dia, consegue, tá bem, comer comidas normais, tomar leite, comer pizza, comer pão, com pessoas que tinham intolerância a glúten, e tão bem, entendeu? Isso que é muito legal, então você vê como que essa relação mente-corpo é importante, quanto mais os médicos vão entender essa relação, e os profissionais da saúde que já estão na área, melhor ainda, vão conseguir, às vezes, ter um progresso muito melhor com as pessoas, tomar cuidado com as palavras que usam, cuidado, não vai doer, a pessoa já tá dando a sugestão que vai doer. É verdade, a gente já, não, mas peraí, vou tomar isso porque vai doer, vou fazer aquilo porque vai doer. Entendeu? Então às vezes, saber que palavra usar, ou que frase aqui, vai ajudar às vezes muitos atendimentos para enfermeiros, para médicos, acho que é muito válido expandir cada vez mais esse conhecimento. Nossa, que sensacional, Daniel, eu falo, a apresentadora também se empolga no bate-papo, não tem como, às vezes o Roberto olha e fala assim, não fala, não grita tanto no microfone, Júlia, porque eu me empolgo mesmo, não tem jeito. E eu achei sensacional, porque realmente, antes de começar o programa, eu tinha uma ideia do que era hipnose, você falando, eu falei, gente, quantas coisas podem ser diferentes e podem ser mudadas com a hipnose, achei sensacional. Nós já estamos quase terminando o programa, mas eu não posso deixar de pedir os seus contatos. Quem está ouvindo, vendo a gente que achou o máximo, quer passar para uma sessão de hipnoterapia, como é que faz? Liga no seu consultório, com que número que é, passa para a gente. Então, os contatos, quem quiser me procurar, eu atendo em São Paulo, certo? Mas atendo pessoas que vêm do mundo todo, atendido de pessoas da África, Estados Unidos, Miami, vem um monte de pessoas da Europa, agora da Europa não vai vir muita gente, porque está tudo parado. É, melhor não. Mas vem pessoas do mundo todo, do Brasil todo, então a gente está aberto aí para atender pessoas do Brasil todo. Como é rápido, então às vezes vale a pena a pessoa vir, fazer o tratamento e etc. Não é uma coisa que se estende muito tempo. Eu atendo em São Paulo, o meu telefone de contato é 11-3588-5448, pode ligar. Também pode me achar na internet, no meu site www.danielstein.com.br S-T-E-I-N de navio.com.br Vou colocar também no Google, vai me achar fácil. Tem meu canal no YouTube, Daniel Sten Hipnose, no Instagram. Ah, por isso que ele está desenvolvido para falar, já descobrimos. Ele é um YouTuber. Tem um vídeo lá toda semana no canal do YouTube, quem quiser assistir, com conteúdo bacana. Então, estamos aí cada vez difundindo mais, fazendo essa corrente do bem. Porque assim como eu ajudo uma pessoa, a pessoa indica para outra pessoa e a gente vai fazendo uma corrente do bem onde a gente vai salvando vidas. É isso que a gente faz, a gente impacta vidas, ajuda pessoas e muda a qualidade não só de uma pessoa, de várias, porque vira uma corrente do bem. Não, sensacional. Daniel, obrigada por ter vindo ao Alespe Conecta. Para a gente ter feito parte dessa corrente do bem, contando um pouco sobre hipnoterapia. E aí, durante 2020, com certeza, a gente vai te chamar aqui de novo. Muito obrigado. Fica aqui o Alespe Conecta de hoje. Reveja os nossos vídeos no YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Até mais. No YouTube No YouTube No YouTube No YouTube Tchau, tchau.